Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus, passando aqui para mais um devocional da parte do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. E o nosso devocional de hoje, ele se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 12, onde o Senhor vem falando sobre os dons, sobre a arte de ajudar, de se mover como igreja, como corpo de Cristo, em nome de Jesus. E um dos dons que ele vem falando, que eu queria destacar, é o dom de, no versículo de número 8, que diz assim, se o dom de animar os outros, então anime, quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade, quem tem autoridade, que use a sua autoridade, com todo o cuidado, quem ajuda os outros, que ajude com a alegria, glória a Deus. Que maravilha, né? O Senhor nos dá privilégio de não somente sermos um membro desse corpo, mas também de agir, de nos mover, de não nos permanecermos sentados esperando as coisas acontecer. Mas ele também nos dá dons para que nós possamos executá-los, não somente para abençoar a nossa vida, mas para abençoar a vida daqueles também que estão ao nosso redor. E esse dom que ele vem falando aqui, que é um dom que muitas das vezes as pessoas desprezam ele, que é o dom de animar, exortar, ajudar, aconselhar um ao outro. Tem pessoas que não estão precisando de muita coisa, elas precisam simplesmente que nós a abraçamos, nós nos aproximamos dela e encorajamos ela a colocar em prática aquilo que Deus já tem empregado. Quantas pessoas têm os seus dons enterrados, têm os seus dons sufocados por não haver pessoas que estendam a mão, que animam, que chegam e que falam, não, você consegue sim, Deus é contigo, Jesus te ama. Talvez são simples palavras ao nosso entendimento que vão fazer com que esta pessoa venha desaflorar e venha crescer no ministério de Cristo Jesus. Nós precisamos ter em mente que a palavra do Senhor nos ensina que sozinhos nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos estar unidos, porque assim como a igreja está unida com Cristo, nós também temos que viver com união, porque a Bíblia diz que aquele que não se ajunta se espalha. Então nós temos que a juntar, nós temos que estar unidos, nós temos que, como diz a palavra do Senhor, suportar uns aos outros com alegria. Nós temos que aprender que nós precisamos dos nossos irmãos e os nossos irmãos também precisam de nós. Então por isso que nós devemos sempre estar meditando na palavra do Senhor, para levar uma palavra de incentivo, para levar uma palavra de conforto, para levar uma palavra de exotação. Mas quando nós fizermos isso, a Bíblia está nos ensinando que nós temos que fazer com generosidade. Tem que ser com mansidão, tem que ser com amor, tem que ser com alegria. Não pode ser por imposição e nem podemos fazer simplesmente por fazer, porque nós não devemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Mas nós devemos nos dedicar, nós devemos buscar, nós devemos aconselhar, nós devemos colocar em prática a tudo aquilo que o Senhor Jesus, ao longo da sua palavra, tem nos ensinado, que é ir, estender a mão, ajudar na caminhada, ajudar no plantio e ajudar também na colheita. Nós somos trabalhadores da Seara do Senhor. E por que existem poucos trabalhadores? Como Jesus mesmo disse, a Seara é grande, mas poucos são os cefeiros. Por que que poucos são os cefeiros? Porque quase ninguém quer colocar a mão no arado. Existem alguns ainda que colocam a mão nesse arado e tiram a sua mão por achar que está, que o seu trabalho está sendo em vão, por achar que não vai suportar os trancos que o arado vai dar. Não, irmãos, o Senhor tem nos chamado, tem nos capacitado, tem nos fortalecido todos os dias em amor, em graça. Então nós devemos agora retribuir todo esse amor na vida dos nossos irmãos, animando eles, exortando eles, ajudando eles na sua caminhada. Nós devemos sempre estar procurando fazer sempre o melhor do Senhor. O Senhor Jesus foi para a cruz do Calvário e se entregou por amor de nós. E muitas das vezes nós não conseguimos nos entregar totalmente a sua palavra para viver tudo aquilo que ela tem nos ensinado. Porque o Espírito Santo de Deus, como a Bíblia diz, ele veio para nos ajudar, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, nós sempre vamos precisar do nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo. Mas vai ter irmãos também e vai precisar de mim. E nós também vamos precisar dos nossos irmãos. Por isso que nós temos que estar primeiramente unidos com esta palavra, colocando em prática que a nossa obra, ela não pode ser por imposição, mas ela tem que ser por alegria, por amor. Por amor às almas que estão perdendo. Por amor às almas que estão padecendo. Por falta de alguém nos animar, por falta de alguém levar esse evangelho que transforma a vida, que cura, que liberta. Um dia nós fomos encontrados. Um dia nós fomos resgatados. Agora Cristo quer nos usar para também chamar pessoas ao arrependimento. chamar pessoas para serem curadas e serem transformadas. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso dever como cristão. Mas lembre sempre, tem que ser com generosidade. Tem que ser com alegria. Com amor. Tem que ter amor pelas almas que estão aí fora cedendo para ouvir a palavra do Senhor. E nós, como mensageiros desta palavra, como soldados de Cristo, nós temos que nos vestir das armaduras celestiais de Deus e ir para o campo de batalha. Animar os nossos irmãos a permanecer firmes, a permanecer crendo que Deus, Ele está ouvindo, que Deus está com os olhos tintados sobre a nossa vida para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar, em nome de Jesus. Que Deus possa nos usar poderosamente para exortar vidas, famílias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso Senhor e o nosso Salvador nos permitir, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que Deus te abençoe.